Vasco da Gama já começou a reformulação do elenco e partiu contudo em busca de contratações, pensando em 2023 a equipe carioca que tem aí os seus direitos em relação a patrocínios e também a sua SAF que é administradora do clube já está buscando reforços que podem lá na frente render uma grana, ou seja, a SAF chegou para trazer reforços para o Vasco pensando em investimento para eles, nesse caso aí dois nomes estão bastante ventilados em São Januário, um deles é do lateral direito Guga que não deve permanecer no Atlético Mineiro com a chegada do lateral direito Rodinei, Guga que já manifestou o interesse de deixar o clube pode ser um dos reforços do Vasco na próxima temporada, outro nome bastante falado nas últimas horas em relação a contratação no Vasco da Gama é do atacante Pedro Raul, ex-Votafogo atualmente no Goiás, o jogador que é um dos destaques do brasileiro esse ano pode estar aí chegando ao Vasco da Gama, os dois jogadores tem aí as primeiras conversas iniciadas com seus empresários e também com seus clubes, o Vasco da Gama quer saber qual é o melhor caminho, quanto vai ter que desembolsar para contar com os jogadores e eu vou acompanhar tudo e trazer as informações para vocês aqui no canal, na mira do Vascão temos Guga lateral direito e o atacante Pedro Raul, o que vocês acham de ser torcedor do Vasco da Gama? Comenta aqui no vídeo, segue a gente aí, meu nome é Guto Silva, todo dia eu estou aqui para trazer informações sobre seus times de coração e do mercado da bola, daqui a pouco eu volto, vem comigo! Goi, seu app de vídeos curtos.